Queria ser teu namorado Morar dentro dos teus olhos Perder-me nos muitos folhos Do teu vestido encarnado Mas tu ficas à janela Sem ver sequer quando eu passo E a tua frisa gera O calor do meu abraço Queria pegar-te na mão Deixar-me levar às cegas Perder-me nas muitas pregas Do teu vestido de verão Mas tu nem olhas para mim Não sabes que tu desejo Deixas um gosto ruim Na doçura do meu beijo Queria ser teu namorado Mas tu ficas à janela Nem queria pegar-te na mão Mas tu nem olhas para mim Não sei se não tem Deixar-me na mão Amém Amém.